Olha aqui, hoje o Brasil perdeu um dos seus maiores repórteres, apresentadores, um jornalista que inovou. Eu perdi um amigo e perdi um mestre, que me ensinou muito na época da Rede Record e também aqui na Band. O Goulart de Andrade foi um cara fantástico, um inovador. Na verdade, um mestre mesmo do que ele fazia. Eu particularmente estou muito triste, eu acordei e quando vi a notícia no UOL, me deu uma sensação muito ruim da perda de um camarada. E era um cara tão bom, um cara tão legal, não fazia mal para ninguém, ajudava tanta gente. Então eu fico realmente de novo sem palavras para descrever isso, viu? Aliás, eu estou perdendo muito as palavras a cada dia que passa, porque são os amigos que partem e você vai dizer o quê, né? Mas o bom é que o Goulart viveu uma vida boa pra caramba. E fez tudo certinho, fez o que devia fazer, sempre foi um bom cara, camarada. Nunca ouvi ninguém falar mal do Goulart. Não me lembro disso. Pelo contrário, era um gênio. Falando em gênio, eu estou, parece que está me ouvindo, um dos maiores gênios da televisão brasileira, do teatro, ao lado da Fernanda Montenegro, desses caras todos que tem por aí, não vou citar um por um, porque o Juca, além de ser tudo isso que eu falei do Goulart, ele é uma instituição. Mas, Juca, faz muito tempo que eu não vejo o Juca, a última vez que eu vi o Juca foi lá no bar do Tunico, no boteco do Tunico, onde fiz uma entrevista longa, bonita com o Juca, acho que foi pro coração do Brasil. Juca, os amigos vão partindo e a gente vai encontrando no velório dos amigos, no enterro dos amigos, um dia, daqui a pouco, alguém vai no nosso. A vida é assim. Não há como você mudar isso aí. O tempo não dá moeda de troca, como já dizia o Sêneca. O tempo cobra e a gente vai ficando um pouquinho mais velho. Alguns partem muito cedo, outros partem no devido tempo. Acho que o Goulart, o que a gente tem que ressaltar é que ele viveu uma grande vida, uma vida muito bacana e produtiva. E na despedida do amigo, as suas palavras são muito importantes porque, repito, você é mais do que um simples ator, você representa a alma daqueles grandes atores do Olimpo brasileiro nessa despedida ao nosso Goulart de Andrade. Prazerão falar com você. Você sabe que eu te amo de paixão, gosto demais de você. Boa tarde, Juca. Boa tarde, Datena, querido, que bom falar com você e que bom poder falar com você nesse momento que a gente está se despedindo desse excepcional amigo nosso, não é verdade? O querido Goulart de Andrade. E você tem razão, ele foi um exemplo limite de jornalista, de homem público, de cidadão, não é? Sempre preocupado com a sua profissão. E uma observação que se fez, que é correta, ele tinha um senso de humor excepcional. Eu nunca vi o Goulart triste, nunca encontrei o Goulart sem que lhe desse alguma saída, algum ensinamento sobre aquele trabalho que nós estivéssemos fazendo, não a mim, mas a todos os outros que estivessem presentes. E é uma perda enorme, é uma enorme... Mas deixa a saudade, mas não devemos ter tristeza nesse momento. Não. Porque ele foi feliz, ele foi feliz, ele fez tudo, absolutamente tudo o que é possível ser feito para um homem ser feliz. Ele amou muito, trabalhou muito, produziu coisas excepcionalmente lindas. Ele encheu de alegria o povo brasileiro com os seus programas, as suas apresentações, com a sua fala, com o seu humor. Então, não há motivo absolutamente de tristeza. Vai deixar a saudade, mas não tristeza. E uma coisa que eu acho, sabe, da Atena, querido, eu acho que, por exemplo, a gente vai se encontrar, como você disse, daqui a pouco estaremos todos juntos, não é? E quando a gente se encontrar vai ser uma enorme alegria. Você sabe, Ju, que eu caí de paraquedas para apresentar o programa policial. Eu sempre fui um repórter esportivo, narrador esportivo, e fazia matérias na Rede Globo e aqui na Band, na Record também, matérias que eram antítese do que eu faço hoje. Eu fazia coisa parecida com o que fez o Cacete Planeta, eu e o Canuto. A gente fazia matérias gozadas, brincava e tal. O Osmar Santos apresentava o Globo Esporte naquela época, quando eu fazia matérias engraçadas. Então, eu caí nesse programa policial, que é mais ou menos que o ralo da sociedade, o que acontece de triste e ruim na sociedade faz parte. A vida não é só feita de coisas boas, não. E aprendi a ver a morte, estou até lembrando o Vandré, que aprendi a ver a morte, a morte, o destino todo, pelo que foi torturado pelos militares. Mas eu aprendi a ver a morte de maneiras diferentes, porque durante esse programa, durante 20 anos, muitos amigos se foram e a gente fez esse tipo de homenagem que a gente está fazendo agora. A morte, quando você vê uma criança sendo assassinada, uma mulher sendo assassinada pelo marido, uma morte trágica num acidente, uma morte por terrorismo, essa é uma morte que realmente deixa a gente muito triste. Mas quando você vê alguém se despedindo da vida, de um plano, e eu acredito muito em Deus, eu acredito que haja um plano superior, para passar para esse outro plano, ou quem não acredita, para quem viveu a vida intensamente e produtivamente, ela tem um valor diferente. É por isso que as culturas, talvez, orientais, elas sejam mais próximas disso, que fazem festa quando parte alguém. Porque você parte do princípio que você está se despedindo da dor, está se despedindo da tristeza, está se despedindo desse receptáculo, que é apenas um invólucro, porque a gente acredita naquele primeiro que detectou tudo isso, que foi o Platão, que é a alma. E vai para um plano muito melhor do que esse aqui. Então, é por isso que eu digo que eu estou feliz hoje em perder um amigo no plano físico, mas ele está num plano muito melhor do que o nosso. Fora isso, ô Juca, eu queria dizer uma coisa. O Goulart foi o que é bem próximo de um ator, quando ele se vestia de palhaço, quando ele se colocava em cena e brincava até com o fato de ele colocar pontes de safena e fazer uma reportagem sobre isso, da operação dele. Quando ele saltava de paraquedas, ele era mais ou menos que um ator. Mais ou menos não, ele era um ator, ele fazia o papel de ator. E de ator você pode falar muito bem, né, Juca? Ele é um grande ator, ele fez, inclusive, teatro excepcionalmente bem. E ele era multimídia, né? Ele fazia absolutamente tudo. Ele tinha uma sensibilidade muito grande, ele tinha um talento excepcional e um relaxamento. Ele estava sempre à vontade. Onde quer que ele estivesse, ele estava à vontade. Sobre isso que você falou, eu concordo com você, que não há motivo de tristeza para quem tenha vivido como viveu o Goulart. Não há razão. Ele era um ator, ele era um artista excepcional. Nós nos despedimos sempre de nossos colegas artistas. E eu tenho observado, em todas as despedidas que eu tenho feito ultimamente, que não há motivo absolutamente de tristeza. Nós temos sempre conseguido fazer um adeus, mas um adeus carinhoso, mas bem-humorado. Agora mesmo, se eu estou pensando nele, está se encontrando com o genetom da Tena, querido. Não é verdade? Grande jornalista. Se encontrou com o Faro, que era o grande amigo, que vivia praticamente do lado dele. Eles estão se encontrando, eles estão provavelmente se congratulando uns com os outros, nos esperando. Vai ser uma alegria quando todos nós nos reencontramos, pessoas tão excepcionais como o Goulart. Meu querido Juca, foi um prazer falar com você. Um beijo grande. Você sabe que eu te amo de paixão e respeito muito a classe que você representa de uma maneira excepcional. Foi um prazer enorme falar com você. Devo dizer o seguinte, eu gosto imensamente. Eu amo você, da Tena. Eu tenho um respeito e uma enorme admiração por você. Sigo a sua carreira, sua integridade, seu valor, sua coragem, sua autenticidade. É uma alegria muito grande. Nesse momento que eu estou falando do Goulart, está falando com um amigo querido como você. Que honra, foi o que eu disse a ela, que honra enorme. Muitíssimo obrigado. Eu não tinha me emocionado tanto até agora, porque eu também costumo ter essa opinião sobre a morte, mas agora você me emocionou. Um beijo grande, viu Juca? Beijo grande. Beijo querido, beijo.